Se ela pede o putaria, o Willian lança pra elas Se ela pede o putaria, o Willian lança pra elas Sobe, desce, vai no chão, no chão, no chão, bate a xerêca Sobe, desce, vai no chão, bate a xerêca DJ Willian tá tocando, novinha presta atenção Senta, quica, bate com a bunda no chão Senta, quica, bate, bate, vai com a bunda no chão Senta, quica, bate com a bunda no chão DJ Willian, solta pra ela, cachorro Bomba, 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 bomba Se ela pede o putaria, o Willian lança pra elas Se ela pede o putaria, o Willian lança pra elas Sobe, desce, vai no chão, no chão, no chão, bate a xerêca Sobe, desce, vai no chão, bate a xerêca Ah, vai no chão, bate a xerêca Ah, vai no chão, bate a xerêca DJ Willian tá tocando, novinha presta atenção DJ Willian tá tocando, novinha presta atenção Senta, quica, bate com a bunda no chão Senta, quica, bate, bate, vai com a bunda no chão Senta, senta, quica, bate com a bunda no chão DJ Willian, solta pra ela, cachorro Bomba, 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 bomba